Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lulu novamente e esse vai ser o último vídeo de 2018, eu sei que já é 2019, mas ainda é 1º de janeiro Já que não deu tempo de eu gravar em 2018, aí eu decidi gravar 1º de janeiro Então gente, bora começar, eu vou jogar esse vídeo 3 vezes, acabou a série de Minecraft do canal Agora, vamos jogar Espera aí que eu vou aumentar o volume Pronto pessoal, já fiz o volume já E aí 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 É E aí E aí E aí E aí Segunda vez, mas vamos ver o que tem nessa caixa. Outro rádio. 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 para formar 5 mais um pessoal adeus vou começar o cheque adeus oi 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 oi